Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, para onde quer que estejam as pessoas agora e depois também quando forem assistir esse programa no acervo. Eu sou a Márcia Beatriz, sou artista visual, principalmente videoartista e sou realizadora aqui do videoartipapo, que é o trigésimo hoje. A gente está comemorando o trigésimo videoartipapo com um convidado especial. Vou me apresentar rapidamente, vou me descrever, na verdade. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo grisalho, um pouco embaixo do ombro, liso. Estou com uma blusa preta de manga curta, fones de ouvido, estou aqui, fone de ouvido branco e estou num quarto que o fundo dele tem uma parede branca lá no fundo e as paredes laterais têm fotografias e uma pintura lá no fundo e do meu lado esquerdo uma cortina aqui cobrindo a janela, uma cama aqui atrás de mim e uma rede no meio do quarto. E aqui comigo, durante todo o programa, junto comigo e com o César, vai ficar o Tiago e a Marina, que é a equipe de intérprete de Libras e que vão se apresentar agora. Primeiro, o Tiago. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Tiago, sou intérprete de Libras, sou um homem branco, cabelos pretos. Estou utilizando hoje uma camisa de manga curta, azul escura. Utilizo um óculos de lente transparente e, ao fundo, a minha parede também é branca. Obrigada, Tiago. Não sei se a Marina está aí, para ela se apresentar agora também. Agora, Marina, por favor. Olá, boa noite. Eu sou Marina, também sou intérprete de Libras. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu visto uma camiseta preta de manga curta e, no fundo da minha imagem, eu tenho uma parede branca. Obrigada. Eles vão se revezar, como eu falei, a gente vai ter uma janela e vão se revezar o Tiago e a Marina durante todo o programa. E agora, o César, convidado especial. Muito bem-vindo. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo convite. Eu sou César Meneghetti. Eu sou branco, tenho cabelo curto, estou usando um fone de ouvido branco, estou com a orelha abanada de tanto usar máscara. Atrás de mim tem uma parede branca com uma janela fechada e uma porta onde é que vem uma luz meio azul. Hoje eu fiz uma apresentação, eu não estou em São Paulo agora, eu estou em Roma, fiz uma apresentação de uma amostra, hoje foi a inauguração. E no final de semana eu já volto para São Paulo. E estou com um paletó preto e com uma blusa de frio aqui que está a 5 graus. Joia, César. Muito bem-vindo. Muito bom te ter aqui. A gente preparou, a gente vai começar assim já você se apresentando, contando um pouquinho sobre sua carreira como artista. E a gente separou oito trabalhos seus, um dos anos 80 e depois um desse ano, que até acho que você apresentou hoje, apresentou agora, super recente exposição, um trabalho novíssimo. Então eu queria já começar você contando um pouquinho para a gente quando que você se reconheceu artista, como que você começou o seu processo criativo e a sua linguagem, quando você descobriu também a sua linguagem. Então, hoje me fizeram a mesma pergunta na amostra e eu falei, na verdade, ele falou, quando você decidiu, eu falei, eu não decidi, entendeu? Foi uma coisa meio natural. Eu, quando era criança, eu era muito introspectivo e só desenhava, desenhava, desenhava. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Mas, assim, meus pais não têm formação artística, esse tipo de coisa. Na minha família, sim, tivemos... Eu tenho primos, avós, assim, que faziam alguma coisa assim, mas sempre amatorialmente. Então, como diz um intelectual, Alberto Azor Rosa, ele fala que artistas intelectuais só valem de primeira geração. Então eu estou feliz de ter começado assim. Mas no Brasil, assim, quando eu fazia a faculdade, as pessoas notavam que eu desenhava bem e tudo. Era meio virtuoso, né? Mas eu queria sair desse estigma, assim, né? Dessa coisa. E aí fui fazendo outras coisas. Eu entrei na FAP, com 17 anos, em desenho industrial. Aí eu mudei para artes plásticas, aí no final me formei em comunicação visual. E, na verdade, essa forma foi muito importante, porque eu amava ficar na escola o dia inteiro. e ter contato com os meus colegas maravilhosos, os professores. Júlio Plaza, tinha Regina Silveira, tinha Herbert Durschenes e muitos outros, que agora Toshibumi na cana. Para mim foi muito estimulante. E, às vezes, no segundo ano eu passei para a noite, mas eu chegava às 10 horas da manhã, ia para as oficinas e ficava até de noite, porque eu gostava muito. Mas, assim, eu achava que, naquela época, final dos anos 80, na metade dos anos 80, era bem difícil, assim, para mim, ver um horizonte como artista, assim, no Brasil. Na verdade, sim. Eu fazia... grandes amigos meus abriram uma... chamava quatro comunicação visual, e eles me convidaram para participar, e a gente começou a fazer trabalho de comunicação visual, mas sempre ligado na tradição do Bruno Munari, do design com conceito. E, no fundo, no fundo, todos eram artistas que faziam design. Vindo... Em 86, eu vim para... Eu vim tentar fazer um master em Londres, que acabei nunca fazendo, falando, tchau, pessoal, vou tentar ir lá por um ano, e já volto. E acabei morando em 27. Quatro em Londres, depois eu mudei para Roma, onde eu fiz uma escola de cinema, eu fiz uma outra faculdade. Eu acabei não entrando no master, que eu queria no Royal College of Art, porque eles não abriram nem meu portfólio, eles falaram, você tem 12 mil esterlinas para pagar mensalmente, uma coisa assim, pouco por ano. Eu falei, na verdade, eu preciso de uma carta de vocês para tentar pedir uma bolsa, e eles falaram, ah, tá bom, obrigado. E são muito pragmáticos os ingleses. Mas aí acabei fazendo uma outra faculdade, a university, hoje a gente chama Westminster University, que é na frente da Whitechapel Gallery, eu tive professores incríveis, e era um curso de Mixed Mídias, que ele... E eu já tinha feito... A FAP era meio assim, porque você era muito amplo, você aprendia fotografia, desenho, depois tinha os projetos de comunicação visual, de desenho industrial, de plástica, né? E essa coisa também. Só que era um... Esse curso de Mixed Mídias era tipo pintura experimental, vídeo, gravura, fotografia, filme. E aí eu amei, amei, mas eu voltei para a Inglaterra, recentemente eles fecharam o curso, porque, como eles são muito pragmáticos, eles falaram, é um curso que ensinava você a fazer, a ser tudo e ser desempregado, porque você sabe tudo, mas não é específico de nada. Hoje tem cursos de fashion, de design, coisas mais ligadas ao mercado, mas naquela época era realmente um curso aberto. E nesse curso, durante esse curso, eu fiz um pequeno curta, em 1989, que se chama Video Sketch Número 5, que eu tinha feito vários Super Oitos quando eu estava na FAP, nós tínhamos uma aula de animação super linda, mas aí eu destaquei a Super Oito da Rostrom Câmera e pedi emprestado para sair por São Paulo filmando. E aí eu comecei a ter esse amor pela imagem em movimento cinética. E aí foi isso. Porque aí eu comecei a perceber que quando eu fazia um desenho, eu não fazia um desenho, eu fazia toda uma série, que era um, dois, três, quatro, cinco, dez. E aí eu comecei a fotografar na FAP, eu aprendi a fotografar, a revelar, a fazer fotografia analógica também. E na Inglaterra também. Mas aí eu não fazia uma foto, eu fazia várias fotos às vezes da mesma realidade. E é sempre... Tem alguém que fala que um artista faz sempre a mesma coisa. E mais ou menos... Então, o filme foi uma decorrência natural dessa série de desenhos que eu fazia ou série de fotografias. Porque, né? Em linguagem cinematográfica, 24 quadros correspondem a um segundo. E no vídeo, na Europa é 25. Tem até o papa do teórico do David de Oorti que fala que o vídeo é mais real que o cinema, porque ele é um fotograma a mais de realidade. É 25 quadros por segundo. E aí, sei lá, o Arlindo Machado fala que é muito mais ainda no Brasil, porque nós temos NTSC, é 30 quadros por segundo. Então, nós temos seis fotogramas a mais de quatro quilos de cinema. Então, bom... Muito bom. É isso. Então, a gente pode até começar com esse vídeo sketch número 5, que aí foi o primeiro videozinho que eu fiz. O vídeo sketch número 5, ele é de 89, né? Você falou. E a tradução é vídeo esboço, número 5. E esse vídeo tem dois minutos, tem cor e tem som. E a gente vai assistir, então, ele na íntegra, em tela cheia, com som. E daí depois a gente volta para você falar mais um pouquinho. E aí E aí E aí Amém. 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 Vou fazer uma descrição rápida do que a gente viu, mas é difícil descrever esse vídeo, né, César? Porque aparecem luzes com cores diferentes. Você quer fazer essa? Eles rodam em círculos. Então eu falo sempre que é um vídeo sobre círculos e ciclos. Ciclo da vida e ciclo... Então eles ficam rodando e aí eu fiz uma série de refilmagens. Eu peguei Super 8, projetei na parede, filmei e aí coloquei num monitor de TV que a gente morava no Scott, que é uma ocupação ali. E a gente achou no lixo essa TV na Inglaterra, uma TV que dava uns efeitos muito legais. E aí eu filmei de novo, eu levei essa TV na escola e filmei de novo num sistema obsoleto hoje, que é o Matic. Refilmei essa coisa e refilmei numa tela que se girava. É tudo analógico. Se girava... Imagina uma folha de papel enorme que a gente projetou isso e uma pessoa ia girando, eu ia girando a câmera e assim por diante. Então a gente montou isso daqui com essa música que também é de um vinil, de um outro filme, então é um filme no filme, que é um filme que eu gostava muito na época, que era Stranger Than Paradise. Uma coisa assim. E termina com esse disco rodando e com o loop real que dura poucos segundos desse Super 8. E é tudo meio avermelhado, assim, comido pelo tempo. Então fala de ciclos de vida e círculos de loops e tudo. E a trilha, ela é a instrumental? É um violino? É, é uma música do John... Ah, não, não é do Jay Hawkins. É do John Lurie, que é um dos atores do Jim Jarmusch nesse filme Stranger Than Paradise. Ele até fez o Don't By Love de novo. Tinha o Benigny. Então ele era o outro... Tinha o Benigny, ele, e o músico Tom Waits. Então eles eram músicos e o Benigny. Então eu não sabia que a música ela deu, acabei descobrindo lá em Londres e foi isso. Aí eu fiz esse filme, foi em fevereiro, no inverno lá. Aí eu projetei ele numa coisa chamada, que era perto de casa, London Filmmakers Club, uma cooperativa que eu fiz uns cursos de iluminação, assim, cursos assim. E aí eu conheci umas pessoas falando, ah, que demais esse vídeo, não sei o que lá. Por que você não tenta mandar ele pro London Film Festival, né? E aí eu mandei e fui selecionado no 33º London Film Festival, com esse filminho de dois minutos, In Current Diversities, chamava Diversidades Correntes, vai, sei lá, atuais. Era a sessão. E assim, eu tinha 24 anos e eu tava, sei lá, começando. E aí, quer dizer, na Inglaterra, fazendo a escola na Inglaterra, que eu tive o clique, falei, eu só posso fazer isso na minha vida. Não posso fazer outra coisa. Porque não é um trabalho, sabe? É um chamado quase religioso, onde você larga tudo, até as pessoas que você ama, às vezes você deixa de lado, porque você entra nessa trip que você quer descobrir sobre a vida, sobre você mesmo, né? Porque a gente tá nesse lugar, que essa passagem entre dois lugares que a gente não sabe de onde vem, nem sabe pra onde vai, esse período curto de tempo chamado vida, que também fazem parte de todas as outras coisas, te chama a questionar isso. Então, acho que a arte faz um pouco isso. E lá, eu também tive professores incríveis que praticamente... No Brasil, eu tive professores maravilhosos, assim, tipo, a Fahap foi a grande fornecedora de artistas dos anos 80, na minha época. Tinha várias pessoas incríveis que saíram de lá e vários professores incríveis que eram a vanguarda da arte brasileira. Então, foi super importante. Mas lá... Mas tinha sempre essa coisa do Brasil, como o Brasil era tido... Assim, era meio... Até me dava raiva isso. Às vezes, na Inglaterra, eles falavam... Não, você não é ocidental. Você é latino-americano. Então, a gente não faz nem parte do ocidente. Essa é a visão eurocêntrica do mundo e norte-americana, do norte do mundo. Você é latino. Então, você é sudaca, alguma coisa assim. Então, essa coisa que eu nunca achei... Eu acho que a gente faz parte do ocidente. E eu sempre lutei contra qualquer tipo de estereotipia, desse tipo de coisa. E os meus professores... Os professores falavam... Você tem que entrar dentro... Tirar... Na Inglaterra, você tem que tirar aquilo de único que você tem dentro de você mesmo. E não copiar ninguém. Você tem que... Todo mundo... Eu, até hoje, faço todos os meus trabalhos. Eu acho que todo ser humano é um ser humano único e incopiável. E ele tem de único uma história, uma coisa que só ele tem. E isso depois a gente vai ver nos outros trabalhos. É verdade isso que eu ia falar. E eu queria... E isso foi lá que eu entendi isso. Que isso teria que ter acontecido. Que eu teria que descobrir dentro de mim o que era a minha coisa. Então, eu fui descobrindo. E praticamente, graças a você, Márcia, que eu comecei a pegar esses, sei lá, 25 anos de trabalho, eu comecei a falar... Olha, tem um nexo, né? E a gente vai ver que esses primeiros vídeos é igual ao último que eu fiz agora, semana passada. Então, cara, faz sempre a mesma coisa. É verdade. Ah, não. Não é a mesma coisa. Mas, não, foi muito bom tudo o que você falou. Até foi importante você falar da carreira dos trabalhos. Se a gente puder ir lembrando e para deixar registrado aqui as exibições também dos trabalhos, é bom a gente deixar, a gente lembrar. Vamos passar para o próximo, para a gente... A gente agora vai para os anos 90. Esse é de 95, 95, 96. Estava na sua ficha técnica, né? Usando a invisibilidade. É, porque tem uma versão que eu fiz para uma instalação em 95. Ah, tá. Eu fiz uma instalação numa amostra e aí eu resolvi... As pessoas... Ninguém aguentava 55 minutos. Aí eu fiz uma redução de 4,5, 5, que eu mandei para alguns festivais e agora vocês vão ver um extrato de um minuto. Tá, é. A gente vai ver um trechinho, né? Ele tem cor, tem som. A gente vai ver um trechinho e já volta aqui para continuar conversando. A gente vai ver um trechinho e já volta aqui e aí eu vou fazer um trechinho e já volta aqui Legenda por Sônia Ruberti Joy, no fim, esse trabalho tem 4,30, mas agora esse trechinho de um, você pode escrever essas imagens, César, de novo? Então, sempre usando essa técnica milenar da gambiarra, eu refilmei uma TV com imagens de um zapping, mas também uma TV toda deformada. É praticamente a TV dessa vez, não que olha o Super 8, mas é o vídeo que olha o vídeo mesmo e as imagens, às vezes... Eu estava usando aqui, acho que um High 8, Super 8, não, High 8. E essas imagens, quando você apontava para o tubo catódico, que as televisões antigamente tinham um tubo, chamava tubo catódico, dava uma espécie de loop, dava uma imagem espelhada até o infinito. E dava também outras coisas. Então, de perto você vê o pixel da TV e esse tipo de coisa. Então, zona invisibilidade, que é a tradução dessa coisa, foi essa tentativa de ser uma antítese, a logorrea, se eu posso fazer uma diarreia de palavras, da televisão institucional e tudo isso. Porque a gente, assim, por exemplo, eu vou citar aqui um cara que eu gosto muito, que é o Coutinho. Um dia, na Mostra de São Paulo, ele fez uma única projeção de um dia só da TV aberta. Então, ele colocou, tirou todas as publicidades, todos os intervalos, deixou só o conteúdo de sete TVs abertas. E ele falou, eu vou exibir esse documentário uma vez só, senão eu vou me processar. E praticamente, o que que era? Pornografia, violência, cultos religiosos e venda, venda, venda. Ah, venda. Então, esse documentário dele, que não tinha nem nome, era só um filme de Eduardo Coutinho, que eu vi muito tempo depois, acho que em 2010, 2011, na Mostra de São Paulo. Era o que, praticamente, o que eu estava criticando na Itália, por exemplo, quando eu estava morando lá já. E essa Mostra foi dessas zonas que a gente não vê, das coisas invisíveis. Que, nessa época, era só uma invisibilidade um pouco filosófica, estética. Mas, com o tempo, como vocês vão ver nos próximos trabalhos, são as pessoas que são invisíveis. São aquelas que vivem em estado de fragilidade social e muito mais. Podemos ir para o Key Lab? Podemos, sim. César, eu acho legal, a gente, o Key Lab, o Key Lab tem, é o subtítulo, interagindo com a interface do real. Esse é o título todo, é o subtítulo, interagindo com a interface do real. Tudo começou, assim, bom, eu trabalhava no cinema, na Itália, isso. Ah, então, da Inglaterra, depois de quatro anos, etc., fiz essa outra escola, etc. E eu vim visitar um casal de amigos meus que eu amo muito, aqui em Roma. E aí, uma dessas pessoas fazia essa escola. Ela falou, por que você não tenta? Porque lá em Londres... Ah, então, por que eu tinha ido no London Film Festival? O meu professor, que era o diretor da fotografia do John DuBormann, ele me convidou para dirigir um 16mm que a Fuji tinha doado película e coisa grátis. Aí, cada aluno fez uma coisa. Um fez o roteiro, outro fez a fotografia, fez a direção. Uma pessoa fez a montagem, uma outra pessoa fez a música, o som. E todos os alunos da nossa classe fizeram esse curta-metragem de 15 minutos, que chama 2984, que era uma sociedade distópica de um futuro, de 2984, que era, tipo, onde as pessoas... Tinha um vírus... Olha que loucura! Tinha um vírus que as pessoas não podiam se tocar. Então, todo mundo usava a luva. E as pessoas eram divididas em castas. Se você tinha Green Pass, se não tinha... Não, mas assim, luva branca, luva vermelha... E assim, era uma pessoa contaminada, luva... E assim, e nessa coisa, duas pessoas de duas castas diferentes se apaixonam. E o filme, um curta de poucos minutos, 15 minutos, é a história desse amor meio impossível, como toda boa história inglesa, né? Você viu, The Hamlet, em 1984... Todas as histórias de amor inglesa são impossíveis, né? Nunca dá certo. Então, foi mais uma... O roteiro era desse meu amigo Stephen Carruthers em inglês. E foi nessa vibe. Então, trazendo esse 16 milímetros e os meus vídeos e tudo, eu passei na primeira fase desse experimentado de cinematografia, que é essa escola mais antiga do mundo de cinema, que é na frente de Tinetitá, que foi construída na época pré-fascista, por ali, fascista, que tem uma arquitetura. Mas esses caras, para contrastar o perigo vermelho, porque tinha uma outra escola de cinema em Moscou. Então, fiz o Mussolini, que inaugurou em 1935 essa escola. Mas era uma escola incrível que, depois que caiu o regime, nos anos 40, 50, tiveram vários estudantes incríveis, como a Claudia Cardinale, o Mussolini foi diretor, os irmãos Taviani foram alunos. E... 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 E era... Essa minha amiga tinha dito que... É realmente você se sentir no meio do cinema. Porque você poderia... Você entrava com o mesmo cartão digital, você entrava na escola, você entrava em Tinetitá, era tudo uma coisa... Então, de um momento para o outro, eu vim para... Eu mandei essa coisa, passei na primeira, eram duas mil pessoas para 54 vagas. Aí, vim fazer o exame escrito, não falavam nada de italiano macarrônico, então, eu falava um portuliano, bem bizarro. Fui com a cara de pau, e todo mundo falava, você nunca vai entrar, você precisa de pistolão para entrar nessa escola. Acabei entrando, e acabei fazendo essa escola, e dali comecei a... Trabalhar depois como assistente, assistente de montagem, direção em Tinetitá, em outros lugares, em Roma, porque Roma é a capital do cinema, na Itália ainda. E eles têm uma tradição que vem desde os anos 10, do generalismo. Então, eles tinham um pessoal, um artesanato, não digo indústria cinematográfica, um artesanato cinematográfico de primeira linha. Então, bom... E esse projeto... O projeto... E esse projeto, o K-Lab, começou em 2007. Um desses trabalhos, que eu já estava aqui, já tinha feito várias coisas, eu comecei a fazer meus filmes e tudo, e eu conheci um fotógrafo, que a gente... Eu fazia os vídeos, ele fazia a fotografia para alguns trabalhos institucionais. E ele falou, olha, tem a cooperação italiana, que é a agência italiana de cooperação, na África, que tinha o governo Berlusconi. Eles querem fechar um lugar que a Itália já investiu milhões. E é um lugar onde eles estão conseguindo conter o deserto, com a ajuda de algumas ONGs, dessa cooperação e da população local, que faz um trabalho no local, eles estão conseguindo conter o deserto. a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu fui falar com essas pessoas, com os... Não sei como é que se fala em português, aqui se fala comitente, a pessoa que comissiona, comissionador, sei lá o quê, desse trabalho. Aí ele soube que eu era um artista, e eu falei, por que, em vez de fazer um documentário chato sobre essa coisa, você não faz uma obra, você vai ver no museu, você muda o tipo de público e tudo. E o cara foi louco o suficiente que topou. Então, esse KeyLab é uma série de instalações onde tem as... É tipo um documentário expandido, vai? Que ele vai em todas as... Então, tinham várias paredes onde algumas tinham essas que eu chamava de videocabines, que eu ia entrevistando uma pessoa, fazendo sempre as mesmas perguntas sobre algumas temáticas da existência, sobre o que que era. Aí, a gente tem esse material aí. O que você acha da gente assistir o vídeo, os dois minutos e meio que a gente tem aqui? Porque depois a gente tem aquela série de imagens que você pode ir escrevendo sobre esse processo também. Ótima ideia. Então, o KeyLab, interagindo com a interface do real, é um projeto de 2007, até 2014, tem 15 minutos, tem cor e tem som. E a gente vai assistir agora um trecho inicial de dois minutos e meio. Em tela cheia com som. Foi feito na África, num país chamado Níger. E o Níger não é a Nigéria, é um lugar no norte, é um país no norte da Nigéria. E ele é 80% de desertos, tá? Joia! Então, vamos assistir, daí depois você conta mais também. Tá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer uma descrição rápida do que a gente viu A tela, a gente tinha duas janelas E do lado esquerdo, que a gente estava olhando A gente viu uma pessoa que depois mudou Mas é uma pessoa em plano médio Acho que as duas, não sei se são duas mulheres negras Depois você me explica E a janela do lado aparecia esse plano Esse deserto, parece uma terra assim Avermelhada, às vezes amarelada E uma numeração no meio também Que ia progredindo Essa é só uma descrição visual Se puder contar para a gente Então Indo lá Eu gosto de fazer as coisas Com um olhar de criança Não ficar lendo Eu tinha me documentado Mas até certo ponto E esse cara mesmo da cooperação italiana Falou assim, olha, nunca ninguém conseguiu fazer uma imagem bonita do Niger Que é um país Ele está É número 187 do IDH O Índice de Desenvolvimento Humano Só tem 189 Então ele está Antepenúltimo país O nível Esse índice de desenvolvimento humano Se dá de acordo com vários fatores Acho que o Brasil deve estar em 50 Então É um dos países mais pobres da África E a África é um dos continentes mais pobres do mundo Então Uma coisa que me interessava era conhecer as pessoas Entendeu? Mas não com um olhar diretor Ou fazer alguma coisa Eu queria Eu comecei a fazer Eu queria que eles nos observassem Então, esse vídeo Eu fiz sete trabalhos K1, K2, K3, K4, K5, K6 e K7 Esse que vocês viram É o K5 Still Fem Que é mulheres E o K6 É o 001 Que é um 001 É um número Do código Ashi Que quer dizer K Código Ashi É um código binário Computadorial Que é feito de zeros e uns Bom Então, na verdade Chegando lá Chegando lá não E estudando A gente percebeu que Em 1900 No final dos anos 80 Naquele lugar Nessa Chamacá Porque a gente foi no Vale de Keita No Vale de Keita Que era a última zona plantável Antes do deserto Tinha um pouco de água O Níger é tipo São Paulo Tem dez meses de seca E dois meses chove Tudo que devia de chover Então, tem ou lagamentos Ou zona desértica Aquilo que E ele está bem também Como todos os desertos Assim Ele é Ele é um deserto estranho Tem muita Muito mineral Esse tipo de coisa E em 1980 Como eu estava falando Lá A religião é muçulmana E tem Misturado com algumas Ritos Afro Religiosos Mas assim Formalmente 89% da população É muçulmana Tem mais de 25 etnias Falam mais de 25 línguas Diversas Jermat Songhai Pearl E muitos outros E nesse lugar Nesse vale de Keita Nos anos 80 Os homens Deixaram as mulheres Crianças e velhos E foram Para Cote d'Avoar Costa do Marfim Nigéria E outros lugares Para trabalhar Muitos deles Falando Eu já volto E nunca mais voltaram Outros Como Na religião E no costume deles Se você falar Três vezes Te deixo Te deixo Te deixo Pronto Você está divorciado Não precisa pagar Pensão Nem nada Então Como na religião Muçulmana deles Muitas vezes Você Pode Alá Te Convida A casar Com Ao menos Cinco pessoas E ter ao menos Três filhos Com cada um Imagine Quantas mulheres E crianças Ficaram sozinhas Essas mulheres Mais ou menos Junto Com um pouco De cooperação Internacional E no caso Aqui dos italianos Eu lembro Eles colocaram Algumas técnicas De 1800 Que eles usavam Na agricultura Misturado Com umas técnicas Locais Que eram coisas simples Tipo Quando você fosse Plantar uma árvore Fazer Uma pequena Protuberância De terra Para proteger Do vento Para não matar A semente Como pegar Palha E trançar Para conter As dunas De deserto Que depois Iam sob a plantação Essas mulheres De Keita Conseguiram plantar 25 milhões De árvores E conseguiram Fazer com que Aquele lugar Que era um perdido De Deus Se ressurgisse Eles começaram A plantar Alho Cebola E uma coisa Chamada Sorgo Que não sei Como se fala Em português Mas eu acho Que é Em italiano Milho Mas milho Não é Sorgo É uma alimentação Tipo um cuscuz Vai Mas é dado Para os animais E essas pessoas Essas mulheres Que vocês estão vendo Agora nessas fotos Que iam Nas plantações Vestidas Coloridas E lindas E super Altivas E super Orgulhosas Daquilo que elas Estavam fazendo Que era E para mim Me tocou Profundamente E a gente Resolveu Fazer Um trabalho Só sobre elas Só uma homenagem A essas pessoas E cada uma Tinha uma história Esse é o K9 Que é Já um desdobramento Que foi feito Em Berlim Que a gente Eu fiz uma série Fotográfica Onde tinha Mais ou menos O currículo Da pessoa Minibio E a foto E Mas uma Minibio Tratada Da entrevista Que a gente Tinha feito lá Muitas das pessoas Não falavam Francês E aí eu tinha Um tradutor Que traduzia Do Hausa Ou do Germa Songhai Ou do Tuareg Para o francês E meu francês Já é Bem Bem pobrezinho Então imagina O que pode ser Mas assim A gente foi Com um fotógrafo Italiano Que fazia As fotos Que me ajudou Também A gente Lá colocou Fez essa Videocabine Pela segunda vez Que a gente Já tinha feito Com ele Na Itália E era praticamente Como não tem luz Eletricidade A gente pegava Eu tinha até colocado Uma foto Mas acho que não tem A gente colocava Uma esquadria Tipo um quadrado Com luz natural Que entrava E como eu gostava Gostei muito Daqueles fundos Que todas as casas Eram feitas Assim de barro E excremento E grama E foi aquele fundo Para todas Então Esse vídeo Que a gente viu K5 São As mulheres Da menorzinha De 5, 6 anos Até Uma senhora Uma parteira Mais antiga Que ela tinha 79 anos Então É um É o É o Momento Que Todas as entrevistas Eu não falava nada No começo Então aí tem também Eu sobrepus Uma Técnicas Que eu aprendi No cinema Para fazer trabalhos De arte Então Eu ficava Nada Olhando para eles Eles ficavam Me observando Então era Se Catapultava O negócio Era eles Que olhavam Para mim Então Eu peguei Todos esses momentos Coloquei junto E a gente Fez essa Esse K5 No final Que a gente Tudo bem Não tem tempo Para ver 15 minutos agora Mas talvez Vocês vão poder ver No meu Vime Assim Tem A única Uma Uma das Pesquisas Que eu fiz Foi Sobre a música A única DJ Mulher Do Niger Era Zara Musa ZM Ela assina E Ela E as músicas Delas Elas Elas se chamavam Mahaj Que é Minha Raiva E ela falava Da Fem Rural Mulher Rural E essa Zara Musa Falava que A música dela Conscientiza Muito mais Pessoas Do que Do que O trabalho Que ela faz Para uma ONG Alemã Ela trabalha Das 8 Às 17 Numa ONG Alemã Tentando Conscientizar As mulheres Nigerinas A usar Preservativo A ter cuidado Porque ali O índice de AIDS Naquela época Era muito alto Sendo que É meio Proibido Pela religião Então E A música dela Era uma música De protesto E tudo Então Nesse Sincretismo Que a gente fez Entre Eu convidei Um Meu Grande amigo Inglês O Matthew Malford Para fazer Um som Através Ele sintetizou Sons Que a gente Capitou lá Misturou Eu pedi Para a Zaramussa Um dia Cantar Sem som Só cantar Para a câmera E a gente O som Que a gente Escutou Ela Mahaj Mahapen Mahame E assim por diante E no final Eu coloco Na íntegra Esse 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 rap Dela E Bom, é isso Ai, que demais Não é isso Desculpa São céticos Então Tem um live Que eu fiz No museu Laboratório de arte contemporânea de Roma Com o Matthew Ele fez a música Eu fiz as imagens Na hora Isso em 2007 Fui lá em 2007 Começo de 2008 Tem o K1 Que é a videocabine Que são homens e mulheres Todo mundo falando Tipo Tinha uma placa Tipo Amor Aí todo mundo fala de amor E eu fui aprendendo Enquanto eu fui fazendo Tipo Deus Fala E aí O que é Deus Para você As pessoas Lá Alguns até me insultaram Porque Deus é Deus E não se fala nisso Acabou Entendeu Na religião deles Era muito forte essa coisa E enquanto E todo mundo Que tinha uma certa idade As pessoas com menos de 50 anos Eram muito tímidas Não queriam falar muito As mulheres Divorciadas E com mais de 50 Falavam Tudo Realmente Falavam como era a situação Ali E a opressão Que elas sentiam Entendeu Então Essa coisa do tempo Também E para mim Essa obra O Cacinco Fano É simbólica Tanto que eu fiz até uma série Só das fotos Dessa menininha Que eu não vou dizer o nome aqui Porque é a menor de idade Mas é assim Ela ficou Antes de eu fazer Praticamente A entrevista com ela Não foi uma entrevista Ela começou a brincar Com essa coisa Que todo mundo usa Um chá Uma burca Uma coisa Para proteger a cabeça Ela começou a brincar Com esse chá Preto E ela E dava para ver Entrever Seus olhos No meio disso Ela Nos olhava Com um pouco De Desconfiança Através desse chá E é mais ou menos Virou o símbolo Tanto que quando A Priscila Arantes Que eu conhecia já Falei Priscila Eu queria fazer Essa amostra No Brasil No final Em 2014 A gente conseguiu Aí ela falou Mas a gente está no passo E tudo Tem uma sala pequena Não dava para trazer As sete obras Ela falou Faz essa K5 Que ela amou E a gente fez O K5 e o K6 Um na frente do outro Ficou Lindo E projeção Foi a melhor projeção Que eu tive O melhor Tanto que Até a Cristina Elias Falou Melhor do que a projeção Na Bienal de Veneza Foi no passo Realmente foi um trabalho Incrível Até preciso dizer Que enquanto O César estava falando A gente estava vendo As imagens De algumas exposições Do K-Lab E que foi No passo das artes Tinha até O convite Tinha Algumas imagens Da exibição Dessa projeção E também No Museu de Arte Contemporânea De Roma E Uma galeria Chamada O MTE Under the Mangold Tree Em Berlim Então Só pra terminar A imagem Que a Priscila E eu também Achamos Super representativa Pra esse Chamava K Sei lá Estratos A gente fez Mudou um pouco O nome Aqui no passo Era essa menininha De 5, 6 anos Coberta Completamente Dos olhos É a condição Feminina Ela é o futuro Da mulher ali É um futuro Obscuro Um futuro Incerto Então Virou uma ícone Assim Desse trabalho É muito forte Esse trabalho Essas imagens A fotografia dela É muito incrível E essa Essa montagem Esse ritmo De montagem Dessa apresentação Nesse tempo De exibição Eu acho que Traz uma carga Bem Deixa ainda mais forte Eu acho A imagem Com todo esse ritmo E o som É muito demais Bom E a gente tem que Ir passar pro próximo Mas no site Do César A gente vai compartilhar Aqui seu site O seu Vimeo E tem Tem muito Tem mais material lá Também Pra quem quiser pesquisar Tem bastante coisa Pra pesquisar Mas a gente vai precisar Passar Porque a gente tem Tem muito mais coisas Aqui 497 vídeos O próximo É o Deslocamentos Que é Essa tradução Desplacements Desplacements De 2011 Né? Esse Esse trabalho Eu sugiro a gente Apresentar agora A gente já Passar ele Pra assistir Em tela cheia O displacement Ele tem Você tem O tempo dele Total Acho que não Não tem É Eu acho que dura 10 ou 15 Tá É É que eu ia ver Ele tem cor Tem som Ele Eu falei de 2011 Né? E a gente Separou Uma video instalação Sabe? Então Essa é uma simulação Da video instalação Que são Quatro canais Então Quatro vídeos Que passam Em contemporânea Em quatro lugares Onde eu estive Onde a água É relativamente Importante Então era Veneza na Europa Recife no Brasil O Níger Que é O Rio Níger Que dá origem A própria Nome do país E Hong Kong Que tem os canais E as coisas Então Praticamente São quatro pedaços Do mundo Quatro continentes Condensados Num único Traveling Num único Ambiente Então São esses Deslocamentos Mas na verdade Era para ser Uma união Desses deslocamentos Que é um prêmio Funarte De arte contemporânea 2011 2011 Tá A gente vai assistir Um minuto e meio Em tela cheia Com som E depois a gente volta A gente continua assistindo Mais um trechinho E as imagens Também Que vão acompanhar Em trás Amor Amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ana CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela explicou As pessoas que no Recife ficavam a extender as pessoas que trabalho lá na Funarte realmente É, essa é uma das questões da Ríse Esse lugar maravilhoso o que tem no extremo Leste do Brasil A ponta mais extrema onde o Niemeyer fez essa edificação que é muito parecida com aquele descovoador de Niterói chama Estação Arte e Ciência em João Pessoa lugar incrível, com pessoas incríveis a gente fez até um workshop foi muito legal e também o pessoal da Funarte de Pernambuco foi incrível demais acho que eu acho que a gente podia você quer finalizar mais alguma coisa ou a gente pode passar para o próximo então, Displacement é meio uma síntese dessas viagens porque a viagem era marcante, então antes disso tinha Disorient que eu fiz no Oriente tinha várias coisas a viagem era parte integrante o olhar de brasileiro que fala português que ele é moldado a gente tem um frame visual cultural que é moldado através da nossa língua da nossa cultura então era um olhar digo brasileiro de alguns pedaços do mundo então era mais ou menos essa a ideia dessa amostra se bem que muitas pessoas não concordam com isso mas eu acho que acho que existe assim uma estética brasileira assim especialmente tendo morado muito fora assim quando eu vejo tem uma estética tem uma coisa muito forte aqui muito criativa muito você olha você já é super reconhecível então eu achei assim então esse é um o Displace mas é um projeto que as pessoas gostam muito assim eu acho eu fico até surpreso assim porque são só cidades assim mas eu gosto também bastante dele e o vamos falar do próximo que o próximo projeto é incrível também que é da Videocabine que é a Videocabine eu é um outro o Videocabine 3 a gente vai mostrar o o 3 e é um projeto que foi feito de 2011 até 2013 né ele teve esses 3 anos de assim mais concentrado sim e aí mas então alguns curadores e pessoas de um laboratório de arte com uns professores da Universidade de Roma tinham visto porque o Museu Laboratório de Arte Contemporânea de Roma é tipo o MAC da gente é ligado à Universidade é ligado ao Departamento de História da Arte e tudo e eles viram esse trabalho do K-Lab né que foi uma instalação de sete trabalhos importantes tinham 24 vídeos fotografias documentos e aí eles me convidaram para conhecer uma outra realidade porque eu estava fiz Disorient aí fiz Sk-Lab eu estava na trip de fazer trabalhos processos longos e alguns falam arte relacional outros falam arte processual mas assim processos longos onde eu estabeleci uma relação com aquelas pessoas coisas e a gente ia formando as obras ou quando formava tinha coisas que não foram para frente entendeu mas esse daqui que chama io um zero talvez por causa do código binário io eu 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 que é uma frase do Rimbaud numa carta que eu escrevi em 1855 eu em 1875 que é sobre alteridade então era a ideia é da curadora Simonetta Lux que foi aluna e assistente do Argan aqui na Universidade de Roma que tem 719 anos e aí ela me ela 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 me apresentou para essa realidade ela era diretor da Mulac e ela me apresentou para essa realidade desses laboratórios que são 9 da comunidade de Santo Egídio que aqui em Roma é muito importante onde pessoas com fragilidade social ou com desabilidade mental ou com desabilidade de vários tipos psíquico física ou até até homeless e outras coisas fazem esses laboratórios de arte então eram aspirantes artistas que faziam essa coisa e aí eu comecei eu fiz um projeto mas assim sabe não tinha não tinha recursos para fazer tudo e em 2011 eu voltei para o Brasil onde eu fiz eu voltei para o Brasil pelo ano de 2011 querendo voltar mesmo e aí eu fiz eu fiz uma mostra no Miss que chama Las Terras Vinagre era uma instalação quando a Daniela Busso era diretora é uma instalação super política sobre a ditadura no Brasil e no Chile e foi para o festival de Locarno ganhou um monte de prêmio era uma coisa era um vídeo também era uma instalação duplo para o canal e aí estando em 2011 no Brasil eu apresentei o Funarte eu acabei ganhando esse prêmio e estando em 2011 no Brasil e tinha esse projeto da Itália de 2010 aí a Bienal de São Paulo abriu chamava Prêmio Brasil Arte Contemporânea 2010 abriu para para fazer uma uma pesquisa uma coisa linda fazer uma pesquisa no exterior ou uma amostra no exterior aí eu mandei esse projeto e ganhei e eles toparam e aí eu fui e as pessoas dos laboratórios sabendo que foi um prêmio que já foi reconhecido eles compraram a ideia então a primeira ideia minha foi pegar essas pessoas e videocabinar elas pegar e fazer uma entrevista para entrar em contato e e foi crescendo o projeto então a gente pode ver essa primeira videocabine que é de 2011 tá eu tinha até falado para a gente ver as imagens mas então vamos para o vídeo a gente vai ver um trecho do vídeo agora dessa videocabine um eu é um outro e a gente já volta a gente vem tela cheia com som trechinho e volta e aí eu Eu andei para o colegio. Dizia que eu era matada, me fazia as ponturas. Tenho 10 anos. Sou entrado da criança pequena e fiquei até 39 anos. Me deu muitas vezes. Não foi tão bonito. É horrível. Prima de tudo não me curavam, não me lavavam. Porque tinham medo de tocar os bambinos com problemas. E não... Insomma, me deixava em um angolinho e lì restava. E aí me levava a corsa de força, o busto de força, a camicia de força. Estava com as mãos com sé. O prato aqui e eu tive que comer assim. Estava lì, na camara buia. Tu sei sempre lì, sei sempre dentro. Non... Não se esce mai. Poi lì l'hanno chiusa, perché c'era... Como se chiamava quei dottori? Era um uomo veneziano. Um psiquiatra. L'ha fatto chiusa. Lì. 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 as mãos para o prato a outra falava me colocaram dentro de uma sala escura e assim por diante e era como se como as perguntas eram as mesmas era como a gente montou esse filme como se fosse uma mesma uma conversa então foram gravados um por um separadamente umas 30 pessoas mas a gente montou ele enquanto parecia que eles estavam no mesmo parecia que fosse um único enquadramento de 40 minutos um plano sequência mas na verdade não uma hiper montagem aí dentro onde cada um fala e dessa vez ao contrário do Níger não tem um cartaz que fala vamos falar sobre manicômio vamos falar sobre normalidade ou sobre o real vamos falar sobre não o assunto vai eu tenho essa versão se vocês quiserem ver com legendas em português no meu vimeo eu não sei porquê eu dei foi um erro meu que eu dei com legendas em inglês porque esse é um trailer de um minuto de pouco tempo e agora esse trabalho para mim foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira porque como todo mundo sabe os artistas eles são ensimesmados muitas vezes eles não olham muito eles olham a realidade mas muitas vezes não se desegoificam de uma maneira suficiente esse trabalho eu tive que esquecer de mim mesmo e fazer um trabalho com eles com pessoas que tem uma outra forma uma outra inteligência cada um eu aprendi tanto com eles e com a humildade e o amor que essas pessoas têm assim que é uma coisa tipo I.O. 1.0 ama odeia eles não têm meio termo eles não usam máscaras sociais eles são pessoas esse é o catálogo da amostra ótimo e que vendem Amazon se vocês quiserem publicidade oculta acho que está esgotado por isso é verdade ali essas pessoas mudaram a minha vida realmente foi uma coisa muito e todas as pessoas todos os amigos e pessoas que eu trouxe para trabalhar nesse projeto se sentiram tocadas profundamente e muitas vezes nós reclamamos da nossa condição humana e tudo e quando você vê uma pessoa que não sabe que não consegue andar que não consegue falar dizer certas coisas e ter uma tenacidade tal de e uma vontade de transformação e uma empatia com o ser humano uma coisa que está muito em desuso hoje especialmente no Brasil atual político humano não tem mais empatia com o outro o Brasil quando eu deixei ele em 87 era um país extremamente humano e hoje parece que que essa civilização globalizada tornou a gente mais árido então essa empatia assim eu vi nessas pessoas com essas várias desabilidades tanto que termina com uma frase do Anielo que é um menino em cadeira de rodas que ele é filho de pessoas que eram heroínômanos então ele nasceu todo torto ele não pode ficar muito tempo nem sentado ele tem vários problemas e eu falei você gostaria de lançar uma mensagem para o mundo agora o que você gostaria de dizer para eles e ele fala assim que eu amo eles que eu gosto deles basta bom incrível esse trabalho é incrível você poderia ficar tem muita coisa que poderia falar dele mas como você falou a gente tem esse tempo e a gente pode buscar mais sobre esse trabalho no seu site que seu site é super super bonitão todo mundo fala que lindo mas não entendi nada é bem para mim é um database das coisas que eu vou fazendo eu vou colocando mas tem bastante informação lá tem bastante conteúdo dá para procurar então a gente vai compartilhar aqui você acha que a gente pode passar para o inclusão exclusão César pode então tá eu acho que a gente podia já exibir esse trechinho tela cheia com som do inclusão exclusão que é inclusão exclusão 2018 e 19 e daí a gente já volta aqui eu não eu eu Amém. 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 A gente vai seguir agora assistindo aqui, mas agora sem som, para a gente já conseguir fazer a descrição? Você quer fazer a descrição? Esse chama Exclusion. Inclusion é o vídeo carro-chefe da coisa. Nós estamos vendo agora uma mão de uma pessoa com desabilidade junto com a mão da artista Cristina Elias, que fez comigo toda a parte de performance desse projeto. E no início a gente viu algumas imagens aéreas assim, né? Sim. Inclusão, exclusão. De... 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 Guerra. Então, aquilo que se... Tudo que é separação é destruição, assim. Tudo que é inclusão é união e tudo. Então, uma das coisas que eu estava até falando hoje aqui na conferência de imprensa é que estamos vivendo um momento obsceno da humanidade, que nunca nós fomos tão ricos e tivemos tanta informação e nunca teve tanta disparidade econômica social. Então, quando o Jeff Bezos dá uma voltinha no espaço e gasta milhões que poderiam acabar com a fome durante dois anos no mundo, eu acho que isso é obsceno, é imoral. E outras coisas mais. Então, eu acho que o... Não estou dizendo nenhuma novidade, mas o capitalismo financeiro e improdutivo está... Vocês devem conhecer na internet, tem os gráficos da riqueza no mundo. Então, comparado aos anos 70, nós somos muito mais ricos agora. Então, eu acho que devia, em vez de utilizar a nossa inteligência para ganhar cada vez mais dinheiro, pegar... Talvez tem milhares de pessoas na bolsa, milhares de pessoas nas agências financeiras que vão tentar pescar cada centésimo de cada habitante do planeta. Se a gente usasse toda essa inteligência, esses recursos para o bem-estar geral, eu acho que seria muito mais produtivo e sustentável e todo mundo ia ter um mundo mais... Uma vida mais digna. Bom, agora nós estamos vendo... E isso foi o que eu aprendi, que eu falei, os parte água na minha vida, de trabalhar com essas pessoas com desabilidade, porque o sonho delas é simplesmente ser útil para o outro ser humano. Elas amam o outro a priori, entendeu? Muitas delas queriam ir para a África, queriam trabalhar com pessoas de idade, queriam ser... Eles queriam isso. E isso me tocou muito. E muitas pessoas... Todo mundo que viu... Teve até um amigo de Simonetta Lux, da curadora, que viu no Maxi, que foi exibido também esse vídeo, ele olhou e falou, não, não é possível que o cara me faz um vídeo de 40 minutos para ser visto no... Ele é da Royal Academy. Ele falou, não é possível que esse cara faz um vídeo de 40 minutos para a gente ficar vendo aqui, que saco, não sei o que lá. Aí ele começou a ver. Ele falou que viu três vezes. Ele não saiu de lá. Então, não é o meu trabalho, mas é o reflexo da energia dessas pessoas. E eu acho que... Eu estava até falando hoje, tentando com o Lucas Bambosi, que a energia do criador, do artista, é muito forte às vezes. E, nesse caso, os artistas com desabilidade, que não tem parâmetro nenhum de normalidade, eles não precisam gostar para ninguém, eles não precisam vender, eles não precisam nada. Eles fazem isso por pura necessidade e amor. É muito mais forte. Talvez por isso que, no Brasil, hoje, a educação, cultura e tudo o que tem a ver com inteligência está sendo super boicotado, se não destruído. Então, eu acho muito importante nós tomarmos consciência da força que é a criação. E, para citar um outro cara, Mark Fisher, no seu livro Realismo Capitalista, diz que a gente vive nesse matrix, pensando que não existe outra alternativa senão fazer isso. E é a tarefa dos artistas e dos intelectuais acharem uma nova diretriz de novo mundo. Então, todo mundo que for artista, que me escuta ou quer ser, precisa, no mínimo, visionar um outro mundo. Porque arte não é catártico. Se você quer mostrar o seu ego, vai para um analista ou vai fazer outra coisa. Porque arte é conviver com o outro, é uma elaboração multicanal, multitud. E, bom, desculpa. E, César, não, imagina, mas eu queria que você explicasse sobre... A gente viu uma sequência de imagens de uma videoinstalação, de uma projeção, que é desse vídeo que a gente está assistindo agora e aqueles barquinhos no chão. Ah, por exemplo. Eu queria que você explicasse sobre esse vídeo. Então, esse trabalho com essas pessoas desses laboratórios não terminou em 2013 com a Bienal de Veneza, nem em 2015 com a Mostra no Maxi, que eu fiz novos trabalhos, mais a Videocabine sempre. Ela meio... Não é que continuou. Eu fiz algumas curadorias para alguns artistas com desabilidade em 2012, 2014 e 2015. Aí, voltando para o Brasil, eles me contataram para pensar numa mostra que tinha a ver com... E a gente descobriu, junto com os curadores, de fazer... Ah, então, é uma coisa. Todas as ideias dessas mostras, dessas últimas duas, assim, nascem do artista com o curador. Não é nada. É uma coisa coletiva, humana, orgânica. Então, eles falaram... A gente colocou juntos quais são os temas que a gente ia tratar nos laboratórios. Então, a gente falou várias coisas, até junto com as pessoas com desabilidade, porque eles também veem televisão e tudo. E foram vários temas suscitados. Nesse caso desse vídeo específico é com... Que na época, estamos falando de 2018 ou 2019, que era o maior problema europeu. Ou seja, a imigração clandestina, os barcos que chegavam, são os outros... Os refugiados, né? Que estão morando nos containers, como o trabalho da Sônia Gugisberg fala de uma maneira maravilhosa desse não lugar onde eles vivem. Eu estou vendo aqui um mar. Então, eles me... Os laboratórios fizeram... Eles fizeram um estudo. E essa... A comunidade de Santo Egídio que fez uma coisa chamada corredor humanitário. Então, você não precisava mais pagar 10 mil euros para um mafioso para fazer a travessia num barco de borracha que você pode afundar. Ou que pode ser furado pela guarda costeira grega. Ou que pode ser atirar... As pessoas atiram lá em Gibraltar, nos barquinhos que chegam. Então, você ia ganhar um passaporte, uma coisa, e ia entrar... Porque a Europa é um país de pessoas velhas. Ele precisa de pessoas jovens. É um país muito rico. E a riqueza, se fosse distribuída equamente, teria para todas as pessoas aqui. Isso que me dizem. Então, eu também acredito que é meio infinita. Bom, esse trabalho que a gente está vendo das ondas nasceu das pessoas handicaps. Eles fizeram... Eles souberam que 3.164 pessoas morreram no Mediterrâneo tentando ir para Lampedusa, para a Itália. vindo da Tunísia, vindo da Albania, vindo para... Afogaram, afogados. E eles fizeram 3.164 barquinhos. E aí me veio... Aí eu vim com essa proposta de fazer um mar e colocar 3.164 nomes de todas as pessoas que morreram no Mediterrâneo. Então, é meio uma obra... É meio uma obra... Assim, um... Meio um hacking. É meio uma obra funéria. Onde é que tem uma música... Tem uma... Tem uma música que... Talvez a gente pode ver um trechinho aí. E é, por exemplo, como os barquinhos são fake. São barquinhos de papel. Eu falei com um amigo meu, Fabio Acone, que é um artista vídeo aqui. E ele fez esse mar em computador. Então, tudo é fake. Então, por exemplo, a gente não vê as pessoas que morrem, a gente não vê um verdadeiro mar e a gente não vê um verdadeiro barco. Então, é só um simulacro da problemática de imigração ilegal, de refugiados e tudo. Então, se chama Borderlands, zona de confins, zona de limite, zona de fronteira. E eu gosto muito desse vídeo. E ele foi exibido num lugar que se chama Vitoriano, que é um... Eles até chamam de Bolo de Noiva, que é um prédio construído em 1890, que é bem central na Piazza Veneza. E é um lugar difícil. Esse é um canal só, né, César? Esse é um canal só. Você vê o mar o tempo inteiro. Então, assim, em geral, a minha tendência é fazer esses vídeos todos cheios de cores, cheios de imagens. Essa é a minha vibe. Mas, às vezes, eu falo não, tem que olhar. Então, nessa sociedade indicial que a gente vive, que é tudo imagem rápida, que a gente consome muito e não solidifica nada, não sedimenta nada, talvez é bom ficar lá parado dez minutos olhando os nomes desses falecidos afogados no Mediterrâneo. Não, é demais esse trabalho. E, como a gente está com o tempo aqui, César, eu ia te propor a gente ir para o vídeo desintegração, porque o Quarentena Loop, que a gente ia apresentar hoje, a gente não vai ter tempo de exibir ele. Ele. Então, a gente, o Quarentena, a gente fez o ano passado. É, durante a pandemia. Durante a pandemia. A gente, eu acho que seria legal a gente te ouvir desse, de hoje até, dessa amostra que você abriu aí, tudo desse mais atual do seu trabalho. Tudo bem? Tudo bem. Porque a gente está com o tempo... Então, está com uma hora e meia. Então, já passou. Faltam outras cinco horas. Ah, já passou. Já, já passou. A gente já está com uma hora e trinta e cinco. Ah, não era duas horas? Não, uma hora e meia. A gente, agora, já está passando... Não, tranquilo. Agora, a gente vai, então, exibir o Desintegração, que é de 2021. A gente tem um... É um trechinho? É um trechinho. É um trechinho. De um minuto e trinta. Ele é feito desse jeito que vocês viram. As imagens elaboradas. E, depois, começa sete minutos de outras pessoas com handicaps, que são os artistas que estão na amostra, que falam sobre o que eles fariam para mudar o mundo hoje. Então, é um outro trabalho, que é um outro desdobramento de um outro de 2013. que é uma espécie de... Por isso que eu falei. É uma síntese do meu trabalho. Não é mais o César Meneghetti. É o César e... Até no convite está César Meneghetti e os artistas do laboratório. Está todo mundo lá. Então, virou essa... Essa coisa... Essa rua de mão dupla, né? Então, vamos assistir, vamos ver esse trechinho, daí a gente volta para finalizar. Vamos lá. 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 Parabéns, César. Demais. Demais. Esse trabalho traz... A gente ia fazer a descrição agora, mas é uma descrição de todos os trabalhos que a gente já descreveu hoje aqui. Eles estão aqui, né? A parte deles. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar hoje... É meia-noite e meia, mas eu vou colocar hoje no Vimeo, o vídeo integral nos mídias sociais disso daqui. A música... Isso daqui é uma pré-montagem que eu te mandei antes de terminar. Ah, terminou agora, no segundo tempo da prorrogação, a gente terminou o vídeo e colocou, que ele está com a Color Correction, com a música nova do André, e ele está integral, eu vou colocar, com os artistas que falam. Então... Demais. E foi muito legal hoje. Teve uma cerimônia na aula magna da reitoria, com a reitora, com o presidente da Bienal de Veneza. Foi muito legal. Eu não esperava. Tinha um monte de gente. Mesmo com toda essa pandemia que continua, que está piorando, né? É uma sala para 1.600 pessoas. Eles só podiam convidar de 200. mas foi super bem recebida a mostra, que tem esse vídeo, duas fotos, uma foto de 2011, uma foto deles desse trabalho, e que tem 14 trabalhos feitos pela reitoria. é um lugar dificilíssimo. Imagina, tem quatro metros por quatro essa coisa azul, que é o nosso logo aí. É um prédio fascista, dificilíssimo. Por mim, eu colocaria uma coisa vermelha ali, mas não me deixaram, um estendarde. Ela ia ter que ter 40 metros aí. não deu certo. E a desintegration também. Hoje uma pessoa fez uma leitura que está ao contrário, que é um modo de ver o mundo diferente dessas pessoas com desabilidade. Então, ficou no átrio, no hall. Eu coloquei uma video wall dessas de publicidade, disparando essa música, esse som, essas imagens, para as pessoas que vêm. E aí você entra, tem algumas frases feitas pelas próprias pessoas com desabilidade, coladas em tudo quanto é lugar, os direitos humanos, que é uma coisa que está meio fora de moda. Mas eles foram reescritos pelas pessoas com desabilidade. E também temos todos... Cada um tem um trabalho sobre Fukushima, sobre os manicômios, sobre a deportação dos judeus na Segunda Guerra Mundial, sobre vários temas, sobre a guerra, sobre esse projeto que tinha mandado, e assim por diante. se chama desintegration. Na verdade, é integration de desabilidade, que se fala de pessoa com desabilidade. Ou de desintegração do mundo contemporâneo. Porque o negócio é o seguinte, se a gente continuar baseando a nossa vida, a nossa economia, no aumento do lucro e do pio, nós vamos morrer. É o fim da civilização. Então, hoje a Estrova acha uma nova estratégia que pode ser... Não estou falando de acabar com o capitalismo, mas o capitalismo tem que pagar, os grandes bilionários do mundo têm que pagar a salvação do mundo. Eu acho que é por aí. E eu acho que os artistas, os intelectuais, estão chamados em causa, têm responsabilidade hoje de ajudar a mudar isso e não de favorecer um sistema que está destinado a falimento já. César, poxa, muito obrigada. Seu trabalho é super intenso, tem muita coisa para falar. Realmente a gente podia ficar umas quatro horas aqui. Mas queria te agradecer demais por compartilhar um pouco do seu trabalho, da sua experiência, da sua pesquisa. Parabéns pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, pela sua carreira. Parabéns pela amostra que você abriu aí e de continuar trabalhando agora nessa loucura toda. e obrigada pela sua generosidade compartilhar tudo isso aqui. Eu estou muito feliz. Eu até trouxe os livros. No final, eu sou motoboy, designer, eu escrevo também. Esse é o livro Inclusion & Exclusion, com as obras, com toda a curadoria. Esse é o Ionaltro lá de Veneza. E esse é o do Maxi, Ionaltro parte 2 do Maxi. Oba, vou te passar meu endereço então. Então, eu escrevi para você. Não sei se... Eu estou tão pesado, não sei se... Eu tive que trazer... Mas... Mas demais. A gente só vai encerrar aqui, aí a gente continua conversando. Quero agradecer ao Tiago e à Marina que acompanharam a gente aqui, todo mundo aqui da produção, que está aqui atrás também, a Jéssica e o Bruno. E a gente compartilhou o seu site, seu canal, e quem quiser vai continuar. Obrigada, César. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Daqui a pouco eu estou aí.